Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Futebol 24 Horas, Lances Absurdos do Pelé. Vamos lá? É. Hoje a gente vai ver dribles e gols absurdos e raros do Pelé. Muito obrigada aí pela sugestão do vídeo, comente a sua também. E por favor já clica aí no botão gostei, porque esse vídeo aqui deu muito trabalho pra fazer. E a gente começa com ele entortando os marcadores. Esse cara deu trabalho. Opa, vai, 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 vai. Caraca, não é? Nossa, não, é o time inteiro, é o time inteiro, né? Ele entortava os defensores e ainda completava a jogada com um golaço, humilhava muito. E caiu, e caiu, e caiu. Meu Deus, o cara, a perna dele quase ficou, viu? Hum, nossa. Quando não dava pra sair dribando, ele chutava de longe mesmo, cada chutasse de fora da área. Ah, não dá nem pra ver bola, hein, dribando. Olha o alvo. A gente precisa fazer logo, vai. Parece que é forte, né, que ele chuta um pouco. Não sei se é efeito. Não, é forte. Não é efeito, não. Ele é um golão, assim, né? Esse não, mas aquele, nossa. Ele é muito conhecido pelos gols que fez e pelos que ficaram no quase também. A lista de golaço era pra ser muito maior se essas tivessem entrado. Nossa, teve uma que eu não sei, eu acho que foi no meio do gol, no meio do campo. Nossa, vai ter uma perna. Ai, ó. Hum, imagina, não. Se vacilasse com o homem e viesse de compasso aberto, tomava caneta. A regra era clara. Ih, foi. Foi. Caralho. Ih, ih, ih. É muito humilhante. Cara, ele... Não, ele brincava. Controle de bola refinadíssimo. Mesmo com aquela bola pesada da época. É, tá pesadando. Uh. Tu viu o efeito? Vamos lá. Vamos calcanhar. E é com esse controle de bola que ele entregou lençol pra muito marcador que vinha com frio. Uh. Ficou. Ui. Era brincando mesmo, né? Faz uma pausa no vídeo agora pra você se inscrever no canal. Ó, terminou. Pega esse vídeo aqui e compartilha com aquele seu amigo que disse que o Pelé não jogava tudo isso. Quando ele chegar nessa parte do vídeo, ele vai saber que essa mensagem é pra ele. E a gente dá sequência no vídeo com o Pelé atacante. O cara que não perdoava nada. Do jeito que a bola vinha cá. O Pelé também. Também. Ele via na hora e encobria. Ó. Cavadinha. O Pelé agora na versão generoso. Porque fez muito gol e deu muito passe também. Uh. Ele passa o que vai, ó. Uh. Colocou ali certinho. Nossa, foi brincando. Aí, tipo, ah, tô aqui. É pro outro dar logo, chegar logo de primeira, né? Uh. Mas nem de pura objetividade vive o homem. Quando dava pra fazer uma gracinha pra torcida, ele aproveitava também. De boa arte, né? Bebido. E podia, se quisesse, ficar meia hora com a bola no pé durante a partida. Que marcador não acertava um bote? Dois. Dois. Ih. Me perdi. Não, não dá. Tô ficando legal. Tentando ali. Três. Ah, bizarro. Não, não, não. Tipo, não, não. Não vem encher o saco, não. Pode botar vários na marcação, então. Pra tentar tomar dele. O homem faz fila. O homem faz fila. E muitas dessas arrecadas terminaram em golaços. históricos era pelé contra 11 é aquele do caiu o pessoal do time até deixava ele ir na seleção o cara do nariz é esse negocinho ele já ia né imparável imparável o cara simplesmente sensacional chocada aqui tipo cara era muito talento o rei é rei né como é que pode como se nada ah não me agarra não me agarra não vou cair quando ele tropeçou e quase caiu eu lembrei daquele vídeo do mestre que a gente viu do mestre é um cachorro que quase foi indo é que ele quase caia e continuava correndo na moral é bizarro quando a pessoa faz isso ele fala muito bizarro quando eu fico chocada né sim eu não tinha visto muitos lances dele na verdade você fica impressionada né como que consegue né é surreal surreal mas incrível incrível admirável então é isso gente esse foi o react de hoje espero que tenham gostado se gostaram esmaga aí o like deixa seu inscreve-se se não é inscrito e compartilha para ajudar a gente valeu valeu